Opa, boa tarde pra você, vamos chegando, esse é Os Donos da Bola, hoje sexta-feira, final de semana chegou e com ele também, nós ao vivo aqui com Os Donos da Bola e a sua participação aí do outro lado da telinha. Vocês já viram que a gente tem entrevistado, né? Mas antes eu vou falar com o Antônio Carmo, meu parceiro de todos os dias, boa tarde. Boa tarde, Andressa, amigos da TV Bande Vale, aqui pra mais um fim de semana recheado, com muita atração, futebol, basquete, muita coisa pra gente comentar por aqui. Pois é, e hoje o nosso grande convidado, literalmente ele é grande mesmo, a gente tá aqui com o Ala Pivô do São José Basquetebol, o Renan Lenz. Renan, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, espero que a gente também traga sorte pra você depois dessa vinda. Ah, foi bom demais, tá sendo bom demais essa reviravolta que a gente tá fazendo na temporada, teve um momento ruim, agora a gente tá crescendo como um grupo, isso aí tá sendo bom demais. Muito mais pivô do que Ala nos últimos jogos, né? Não, ultimamente tá tendo que fazer um pivô lá, porque o mineiro machucado, aí a gente tá tendo que quebrar um galho lá. Aliás, Andressa, já entrando no assunto, o que o menino jogou nas duas do parqueio e guardou pra hora que precisava, arrebentou, parabéns, viu, Renan? Obrigado, obrigado. Foi, foi. Foram os seus dois melhores jogos, eu tenho a impressão aqui. Acho que foi, acho que foram os meus dois melhores jogos aqui em São José, acho que o que mais me ajudou foi o time abraçar quem tava bem no momento do jogo, o time deu apoio total, então... Isso aí ajudou bastante. É, e aqui no nosso Facebook também precisa também a sua participação, viu? Facebook.com barra os donos da Bola Vale, você pode mandar a sua pergunta aqui pro Renan, tá bom? Seguinte, Fernando Asegaua já está aqui com a gente, ele falou o seguinte, gostaria de perguntar ao Renan se ele sentiu muita diferença do basquete universitário americano pro basquete atual no Brasil. E quais as principais dificuldades encontradas por você? Eu acho que a maior dificuldade foi, foi, por exemplo, o aspecto físico, por exemplo, lá nos Estados Unidos é, todo mundo corre pra caramba, aqui você tem que diminuir um pouco a velocidade, um jogo mais parado, um jogo, não mais parado como, tipo, em tentar ir pra sexta. Sim. Por exemplo, nos Estados Unidos são 35 segundos de posse de bola, aqui são 24, então, por exemplo, se você tem o arremesso aqui, você vai arremessar. Acho que essa aí foi a maior dificuldade que eu tive voltando pro Brasil. O armador é uma, faz uma função bem diferente de lá pra cá, né? É, o armador. Você fala da velocidade, né, Dássio? Então, o armador realmente, ele tenta colocar o time nos lugares certos, tanto por causa dos 35 segundos de posse de bola, que você tem, por exemplo, você não deu a primeira jogada, você vai fazer a segunda, vai fazer a terceira, até você ter que decidir. Ainda tem um pouco mais, um limite a maior de tempo pra você poder conseguir acertar a sexta também, né? Com certeza. Só falando isso, você veio do basquete universitário pra cá, você ficou quatro anos lá? Fiquei quatro anos lá, fiquei dois anos em Utah, dois anos no Arizona. Você foi de onde pra lá? Eu tava jogando em Araraquara antes. Ah, você jogou no... já tinha jogado em NBB? Já, já joguei o primeiro e o segundo no NBB. Naquela parceria com o Palmeiras, né? Isso, joguei. A Araraquara Palmeiras lá e tal. E aí, e essa experiência lá, você foi mais pra adquirir experiência ou com uma expectativa de poder chegar numa NBA? Minha expectativa maior, quando eu recebi o convite, a minha expectativa, eu queria me formar. Me formar pra ter uma educação pra quando eu parar de jogar basquete ou alguma coisa aconteça, eu tenho alguma coisa pra fazer depois do basquete. Que é uma grande diferença do Brasil com o pessoal dos Estados Unidos também, isso é a formação dos atletas, né? Com certeza, por exemplo, aqui no Brasil eu tentei começar a fazer faculdade, aí viajava a semana inteira, ficava a semana inteira fora e perdia muita aula, não tinha como. Aí, por exemplo, meus pais são professores, então... Pegavam no pé. Pegavam no pé, falavam, você tem que ter uma educação. Podia ter aula em casa também. Aí não dá, né? É muita boiada, não é? Mas aí você foi pra lá então com essa expectativa de conseguir estudar e conciliar o basquete junto, não é? Isso, consegui. Também porque o basquete lá é... Fenomenal, né? Fenomenal, é bom demais. Eu aprendi muito lá com... Meu técnico que era jogador de NBA, ele jogando NBA sabia como... O que precisava fazer, então... Então isso aí foi bom demais, o meu aprendi muito. O Renan no braço da torcida ali, na pânica ali. Vamos puxar o Renan ali. Sendo agarrado pelo pessoal da pânica. É ali, caiu literalmente nos braços. É, nos braços da torcida. Aqui no nosso Facebook, Renan, a gente tem mais participação do público. O Carlos Brother perguntando também sobre a sua readaptação ao basquete brasileiro. E ele pergunta o que é preciso pra você ter sempre aquela atuação monstro do jogo 3 do playoff contra o Paulistano. Um abraço. Eu acho que foi o momento do jogo que a gente precisava marcar muito, marcar bastante. Porque o nosso primeiro tempo foi... O time não tava com muita energia, então no segundo tempo, acho que eu só... O que eu tava pensando é tentar marcar o máximo possível, tentar mudar o jogo nesse aspecto. E deu certo, o jogo encaixou. Agora, Renan, o pivôzão, o Caio Torres, por exemplo, pra fazer uma análise física, né? O Caio Torres é esse monstro, né? Pra bater nele, cai. Você já tem, lógico, a sua função não é pivô. Como é que você se adaptou ali pra aguentar as pancadas, chegada junto ali no garrafão? Eu acho que até o jogo do Paulistano me ajudou nisso. Por exemplo, o Renato, que é um ala pivô, tava jogando de 5. Então, eles estavam tentando jogar em cima do Caio com isso. Fazia o corta-luz, o Renato abria. E o Caio, por ser grande assim, não conseguia muito acompanhar o Renato. Então, acho que isso me ajudou. Ficou um jogo mais leve. Se fosse o Labate, que tava lá, com certeza ele levaria vantagem em cima de mim. Fisicamente. Fisicamente. Então, eu acho que essa foi a grande sacada do jogo. O Renato, eu vou pedir pra você levantar um pouquinho, ficar mais pertinho aqui. Dois metros e sete. Sete. Dois metros e sete. Dois metros e sete de altura. Eu tô de salto, tá? Eu bato aqui no ombro dele. Pode ficar. Dois metros e sete. Com essa altura toda, Renan... Avisar o pessoal em casa que se ele passou, subiu na televisão, não vai ter vídeo de televisão, não. É, na transformação do HD aí pra TV normal. Renan, com essa altura, geralmente, dois metros e cinco, dois metros e sete, dois metros e dez, é realmente um pivô que fica nessa posição. Por que você foi ser ala? Foi uma definição sua de carreira ou foi algum técnico que te colocou ali? Eu acho que foi também o que o jogo pediu, por exemplo. Nos times que eu joguei, sempre teve um pivô de força. E eu não... Eu sou, por exemplo, o Caio... Mais leve, mais ágil, né? Mais leve, mais ágil, com certeza. Então, pra mim, ficar trombando com todo mundo lá embaixo era o mais difícil. Então, acho que por isso eu acabei na partida. Agora, a grande pergunta, antes do intervalo comercial aí, que todos os torcedores estão fazendo, a gente aqui como analista vê e tal, onde veio essa transformação do time que jogou essa bola extraordinária, já poderia ter fechado em 3x0. Vocês perderam um jogo lá em São Paulo que estava na mão, aquela coisa que acontece. Como é que houve essa transformação? O time voltou a jogar aquele basquete empolgante que a torcida gosta, principalmente, vamos colocar até nesses dois jogos em casa, no segundo tempo, né? Eu acho que foi o grupo, por exemplo, o Caio estava machucado, a gente tinha gente machucado, a gente não conseguiu ter uma consistência durante o ano. Então, acho que agora a consistência veio na hora certa. O Betinho voltou, o Caio voltou, a gente conseguiu treinar todo mundo junto. Então, acho que essa foi a maior diferença do nosso time, que conseguiu voltar a ser um grupo novamente. O time é bom? O time é bom demais. Dá pra passar pelo Flamengo? Dá pra passar pelo Flamengo. É, a gente vai falar mais desse confronto São José Basquete, Boi e Flamengo daqui a pouquinho. Ainda tem futebol hoje aqui pra você, tem informações do vôlei de Albatec, tem mais duas novas contratações de peso pra você também. Não sai daí que a gente já volta.